Música Olha mamãe, olha mamãe Eu não me peguei no peito e agindo uma novinha Mãe vinha desse jeito, não vai que a mamãe Eu não me peguei no peito e agindo uma novinha Chama! Olha o dedo, meu Deus Olha o dedo, meu Deus Olha o dedo, meu Deus Chama! Pois a cola, pois a cola Ele está dando um novo, pelo menos, né? Música